Olá, amigos e amigas, todos que fazem parte deste cantinho e você que acabou de chegar neste vídeo, é novo aí, eu quero dizer, sejam bem-vindos a mais um novo trabalho aqui do canal Elane Moraes, ao qual aqui vocês encontram de tudo um pouco. E o vídeo de hoje, um pequeno vlog, é um passeio, estou convidando cada um de vocês para me acompanhar neste passeio. Fui convidada a participar de um aniversário da filha de uma amiga minha, a bebezinha estará completando um aninho hoje, sábado, dia 12 de fevereiro e estarei indo agora, neste momento já são 13 horas, o aniversário será às 15 horas, 3 horas da tarde por ser na zona rural. Nunca fui nesse lugar, ano passado teve uma comemoração em 2020, 2021 aliás fui, mas na estrada tivemos que voltar devido às chuvas, porque também é estrada de chão, mas hoje tenho que crer que vai dar para chegar lá, sol que está bem quente na Bahia, não está previsão de chuva e agora é só pegar as informações e ver se a gente consegue chegar lá. Então eu quero que vocês acompanhem junto comigo, vamos pegar a EBR e depois vamos chegar na estrada de chão e eu creio que vai dar tudo certo. Então eu convido vocês para estar comigo, mas desde já te peço, não posso deixar de pedir o seu like para que o YouTube venha entender que vocês realmente estão gostando do meu trabalho e também, né, seus comentários. Fica comigo até o final desse trabalho. Então, vamos lá? Estamos andando aqui e quero mostrar para vocês que são as muitas paisagens. já andamos mais de 15 quilômetros, nos perdemos na entrada de rotina, voltando, estamos voltando aqui quase 12 quilômetros por dia, esse cor de sol, maravilhoso. Pois é, é a primeira vez que a gente vai em um lugar, a gente fica meio perdido, né, tantas ruvas, mas é pra Deus que a estrada está bem tranquila aqui. Consegui pegar as informações pela gizade, no lugar que teve sinal. Estou fugindo com o bebê dormindo, com o sonho bom. Estou voltando agora, mas é assim mesmo, eu creio que vai dar tudo certo. Não deu para filmar muito quando a gente estava vindo, mas estou mostrando um pouco aqui para vocês. Meio perdidos por aqui, ainda bem que está de dia, se fosse de noite. Pedimos uma parada aqui para pedir informação, porque as informações que minha amiga deu, ainda estamos perdidos aqui. Vou estar pedindo aqui informação. Demos uma parada aqui novamente, pessoal. Estamos totalmente perdidos aqui nessa mata. Seguindo as informações direitinho, mas que você vai alugar a primeira vez, muito difícil. Ah, aqui estamos pedindo informação aqui novamente, para chegar o nosso objetivo, participar do aniversário infantil. Andamos muito, muito, e fiquei um pouco preocupado, com medo de acabar até a gasolina, ficámos perdidos no lugar aqui. Mas eu creio que Deus já está entrando com providência. Então acompanha comigo aí. Eu creio que está perto. Estamos voltando novamente. Mas eu creio que agora está bem perto. As informações que a gente pegou, pessoas próximas aqui que conhecem. Estamos chegando. Nossa, para mim está sendo uma aventura muito forte. Passei por esse negócio de procurar o caminho e se perder. Voltamos três vezes. Mas estamos indo. Passei até agora, está maravilhoso com essa aventura. No meio da mata. Já estou avistando algumas casas ali na frente. Nem acredito, mas já estamos aqui, chegando. Já estou avistando aqui as casas. Graças a Deus. Parece que é aqui. Então, pessoal, estava alegre pensando que tinha chegado. E, de repente, alarme falso. Informações falsas. Paramos realmente no lugar de pessoas desconhecidas. Mas não era o lugar. Estamos voltando novamente, pegando aqui a pista novamente para chegar. E obtemos outras informações. E acreditamos que agora vai ser cedo. Então vamos lá, acompanhando mais um pouco aí dessa forte aventura. O movimento agora ficou forte aqui na BR. O movimento está tenso mesmo. Muitos carros. Muitas carretas passando. Todo cuidado é pouco. Todo controle. Muita paciência. E chegaremos lá. Nossos objetivos. Estamos subindo aqui a ladeira. Era por outra entrada. Aí, de ir para o outro lugar errado. Agora estamos seguindo aqui. Outro caminho. Eu criei isso. Agora vai ser cedo. Olha que linda essa visão do céu. Olha só a estrada. Nada branqueira. Ignora aí os balanços aí do movimento aí e a estrada não está muito boa. Graças a Deus não está muito solto. Se tiver chovendo, fica ali mais difícil. Tchau, tchau. O sol está bem quente. Já são 15 horas e 20 minutinhos da tarde. 3 e 20. Agora melhorou um pouco aqui a estrada de chão. Ansiosa para chegar logo. Vamos se ligar. Motos passando. Coeira subida. Chegamos na casa daqui. Falei se vocês já passaram por uma aventura dessa. Se vocês já pegaram aí a estrada para algum lugar e de repente ficaram perdidos. Como é que foi? O balanço está forte aqui. Acabamos de chegar. Depois de ficarmos perdidos por aí. Voltamos 12 quilômetros. Lâmpago, seguimos e chegamos no lugar errado. Agora sim, chegamos nesse lugar aqui muito lindo. Contato com a natureza. Lugar bem tranquilo. Agora sim, vamos lá acompanhar. Tchau. Amém. 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 são 18 horas e 10 minutos antes de ir embora, de ir pra casa, então filmo um pouco mais pra vocês, e as criações de galinha, mais galinha por aqui, ainda temos por aqui, molho de cachorro quente, o famoso caldo de frango, que muitos chamam né, na Bahia fala caldo de pinto, nada mais que é do que um caldo de aipim com frango desfiado e vários temperinhos, aqui temos alguns pés de coco, não sei se vai ficar muito boa a imagem, porque agora já está escurecendo, temos bastante pés de coco aqui, mais ali na frente tem pé de cana, não sei se todos vocês conhecem o que é cana, vou me aproximar um pouco mais aqui pra vocês estarem vendo, olha só, pé de banana, lugar maravilhoso aqui, muito bom você chegar num lugar como esse, principalmente quando você é bem recebido, não dá nem vontade de ir pra casa mais, agora já são 18 horas e 30 minutos, agora iremos pegar a estrada pra ir pra casa, e vocês continuem comigo até o final desse trabalho, finalzinho desse vídeo, quero dizer que foi uma benção né, foi muito bom esse aniversário, e apesar né, que ficamos um pouco perdidos por aí, na mata, nas estradas aí, mas conseguimos chegar onde queríamos chegar, e graças a Deus foi uma benção. Agora estamos indo de volta pra casa né, já com um pouquinho de saudade desse lugar, que é lindo, maravilhoso, lugar calmo, não tem coisa melhor do que você estar num lugar assim né, calmo, colocar contato com a natureza, em ótimas companhias, mas agora temos que retornar né, ao nosso destino, ao nosso lar, então, vamos comigo continuar mais um pouquinho desse trabalho. Vamos passando aqui agora, pegando a BR, indo de volta pra casa, tá bem escura aqui a estrada. Vamos lá! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto